O que a gente tem é uma característica, que é o DNA de entregar, de fazer, sem alçar novos desafios. O Omelete nasceu de dois caras que gostavam muito de quadrinhos, queriam falar sobre isso. Nunca ia imaginar 20 anos depois estar desse tamanho. Desde a primeira C6P, a nossa preocupação era como a gente poderia profissionalizar e fazer o mercado de entretenimento crescer no Brasil. O Unlock Omelete é o nosso curso online. Ele traz um pouquinho desse primeiro passo. Junto com a Hotmart, a gente consegue ter uma plataforma que dá sim para fazer muita coisa que você fazia só no presencial, também no digital. Poder alcançar mais pessoas foram os fatores para a gente tomar o passo de entrar nessa era da nossa educação digital. Se você quer realmente impactar as pessoas, você tem que ser essa referência. Focada num mantra, como que a gente melhora a vida das pessoas através do nosso superpoder, que é o entretenimento.